A Itália é uma terra de beleza excepcional, abençoada com uma paisagem surpreendentemente variada. Desde montanhas cobertas de neve e campos rochosos até lagos cristalinos e um vasto litoral com praias deslumbrantes, a Itália é realmente uma terra de contrastes. Suas cidades e vilas, com localizações singulares e esplendor arquitetônico, são um convite constante à descoberta. E o melhor, você pode desbravá-las quando quiser. Veja este vídeo e embarque em uma jornada inesquecível pela Itália. Antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder as próximas novidades. Castel Mizano, um refúgio encantador nas Dolomitas Lucanas. Aninhada nas bordas escarpadas das montanhas de Potenza, na Basilicata, no sul da Itália, Castel Mizano se destaca como um refúgio encantador e frequentemente aclamada como a vila mais bonita do país. Sua beleza rústica, rica história e atmosfera acolhedora tornam um destino imperdível para viajantes em busca de uma experiência autêntica italiana. A vila em si é um encanto de ruas de paralelepípedos, casas de pedra e edifícios históricos que datam da Idade Média. Caminhar pelas ruas estreitas é como voltar no tempo, e cada esquina revela uma nova vista deslumbrante. Sandiminhano, uma joia medieval na Toscana. Sandiminhano, também conhecida como a Cidade das Torres, é um destino imperdível para quem visita a Toscana. Localizada no topo de uma colina, a cidade oferece vistas deslumbrantes da região e ostenta uma arquitetura medieval perfeitamente preservada. A característica mais marcante de Sandiminhano são suas 14 torres medievais, que se erguem majestosamente sobre o horizonte. Essas torres, que datam dos séculos XII e XIII, eram símbolos de poder e riqueza para as famílias abastadas da cidade. Tivita de Banhorégio, uma joia medieval suspensa no tempo. Tivita de Banhorégio, também conhecida como a Cidade que Morre, é uma cidadezinha medieval única situada no topo de uma formação rochosa vulcânica no Lácio, na Itália. Encontrada entre o Vieto e o Lago Bolsena, Tivita se destaca por sua localização mágica e surreal, acessível apenas por uma ponte pedestre estreita. Fundada pelos etruscos há mais de 2.500 anos, Tivita de Banhorégio preservou sua arquitetura medieval original de forma notável. Caminhar pelas ruas estreitas de paralelepípedos e admirar os edifícios de pedra é como fazer uma viagem no tempo para a Idade Média. Borgo Amozano, um refúgio medieval na Toscana. Aninhada na encantadora província de Lucca, na Toscana, Borgo Amozano se destaca por sua beleza medieval e pela icônica Ponte della Madalena, também conhecida como Ponte do Diabo. Essa charmosa vila oferece aos visitantes uma autêntica experiência italiana, com paisagens deslumbrantes, rica história e cultura vibrante. Vint, desvendando os segredos de um gênio na Toscana. Vint, situada no coração da Toscana, é mais do que apenas uma cidadezinha pitoresca. É o berço de um dos maiores gênios da humanidade, Leonardo da Vinci. Nascido em 1452, este polímata extraordinário deixou um legado inigualável em diversas áreas do conhecimento, desde a arte e a engenharia até a ciência e a anatomia. O Museu Leonardiano de Vint da cidade abriga uma das maiores coleções de modelos construídos com base nos desenhos de Leonardo. Burano, uma ilha multicolorida na Lagoa de Veneza, é um destino que encanta os olhos e a alma. Famosa por suas casas vibrantes, que parecem ter saído de um conto de fadas, Burano atrai visitantes de todo o mundo com sua beleza singular e rica história. Burano também é conhecida por sua tradicional indústria de rendas. Assis, berço de São Francisco e um oásis de paz na Úmbria. Aninhada nas colinas verdejantes da Úmbria, Assis é uma cidade italiana venerada por sua beleza serena, rica história e significado religioso. Reverenciada como local de nascimento de São Francisco de Assis, fundador da Ordem Franciscana, Assis atrai peregrinos e visitantes de todo o mundo em busca de paz espiritual, inspiração e conexão com o passado. Banho Vignone, um refúgio relaxante nas termas da Toscana. Aninhada em uma colina com vista para o deslumbrante Valdórtia, na Toscana, Banho Vignone se destaca por suas fontes termais vulcânicas e por sua atmosfera tranquila e relaxante. Famosa por suas propriedades curativas desde a época dos romanos, a vila oferece aos visitantes uma experiência única de bem-estar e imersão na natureza. Visite o Castelo de Banho Vignone, um castelo medieval do século XIII que oferece vistas panorâmicas da vila e do vale. O castelo abriga um museu com exposições sobre a história da região. Albero Belo, mergulhe na magia dos Trulli na Pulha. Albero Belo, na encantadora região da Pulha, na Itália, se destaca por suas casas únicas chamadas Trulli, com seus telhados cônicos brancos que lembram cogumelos selvagens. Essa vila pitoresca oferece aos visitantes uma viagem no tempo à era medieval, com sua arquitetura peculiar, rica história e cultura vibrante. Perca-se no Rione Monte, o coração histórico de Albero Belo, onde mais de 1.500 Trulli se alinham em ruas estreitas e charmosas. Admire a beleza singular desses edifícios e explore suas lojas de artesanato, restaurantes e bares. Horta Sandiúlio, um refúgio pitoresco no Lago de Horta. Horta Sandiúlio, aninhada às margens do Lago de Horta no Piemonte, na Itália, é um destino encantador que emana charme medieval e beleza natural. A vila é famosa por sua atmosfera tranquila, vistas deslumbrantes e a Basílica de Sandiúlio, localizada na ilha de Sandiúlio, um hilhão no lago. Arezzo, um tesouro escondido na Toscana. Arezzo, situada no coração da Toscana, é uma cidade italiana com uma rica história e um patrimônio cultural único. Apesar de sua beleza e importância, Arezzo ainda é relativamente desconhecida para muitos turistas, o que a torna um destino ideal para quem busca uma experiência autêntica e menos movimentada. Positano, um paraíso a beira-mar na costa amalfitana. Positano, aninhada na costa amalfitana da Itália, é um destino de tirar o fôlego que encanta os visitantes com suas casas coloridas e empoleiradas nas encostas, vistas deslumbrantes do mar Mediterrâneo e atmosfera vibrante. Relaxe na Praia Grande, a principal praia de Positano, conhecida por suas águas cristalinas, areia fina e vistas panorâmicas da cidade. Desfrute de um dia de sol, nade no mar ou pratique esportes aquáticos. Malcesine, um refúgio medieval às margens do Lago de Garda. Malcesine, situada na pitoresca costa leste do Lago de Garda, na província de Verona, oferece aos visitantes uma deliciosa combinação de história, beleza natural e atividades ao ar livre. A cidade é dominada pelo imponente Castellos Calídero, um marco medieval que oferece vistas deslumbrantes do lago e da região circundante. Suba o Monte Baldo de Teleférico e desfrute de vistas panorâmicas dos Alpes italianos, do Lago de Garda e da Planície Padana. Faça trilhas, pratique esportes de inverno ou simplesmente relaxe e admire a paisagem. Varena, um refúgio romântico às margens do Lago de Como. Varena, situada na margem oriental do Lago de Como, na Lombardia, é um destino encantador que emana charme medieval e beleza natural. Conhecida como uma das cidades costeiras mais atraentes do lago, Varena oferece aos visitantes uma atmosfera romântica, jardins exuberantes e vilas históricas, que transportam para outra época. Merano, um refúgio alpino entre picos nevados e águas termais. Merano, aninhada no coração dos Alpes italianos na província do Tirol do Sul, é um destino de tirar o fôlego que oferece aos visitantes uma combinação única de beleza natural, charme histórico e atividades ao ar livre. Famosa por seu resort spa e pelas excelentes instalações de esqui, Merano é um paraíso para quem busca relaxamento, aventura e paisagens deslumbrantes. Suba o Monte Tramontana de Teleférico e desfrute de vistas panorâmicas de Merano, dos Alpes e do Vale do Adige. Faça trilhas, pratique esportes de inverno ou simplesmente relaxe e admire a paisagem. Ortizei, uma joia alpina entre os picos dos Dolomitas. Ortizei, situada no coração das Dolomitas na Itália, é um destino de tirar o fôlego que oferece aos visitantes uma combinação única de beleza natural, charme alpino e cultura vibrante. Rodeada por picos montanhosos imponentes e vales verdejantes, Ortizei é um paraíso para quem busca aventura ao ar livre, relaxamento e paisagens deslumbrantes. Explore a Chiesa de São Urico, uma igreja barroca do século XVIII com uma bela cúpula em forma de cebola. Admire a arquitetura da igreja e explore seu interior ricamente decorado. Cortona, uma joia medieval nas colinas da Toscana. Cortona, situada no topo de uma colina no coração da Toscana, é uma cidade medieval encantadora que oferece aos visitantes uma rica história, cultura vibrante e vistas deslumbrantes do Vale de Quiana. Cercada por muralhas de pedra que datam dos períodos etrusco e romano, Cortona transporta os visitantes para outra época com suas ruas estreitas e sinuosas, casas de pedra e atmosfera autêntica. Montichiari, um tesouro medieval na Lombardia. Montichiari, localizada na província de Brescia na Lombardia, é uma cidade italiana encantadora que oferece aos visitantes uma rica história, cultura vibrante e belezas naturais. Escondida entre as colinas verdejantes da planície padana, Montichiari convida os viajantes a descobrirem seus tesouros medievais, paisagens pitorescas e atmosfera autêntica. Portofino, um paraíso à beira-mar na Riviera Italiana. Aninhada na costa rochosa da Ligúria, Portofino é uma cidade italiana encantadora que emana charme e beleza. Famosa por seu porto pitoresco, casas coloridas e ambiente luxuoso, Portofino atrai visitantes que buscam uma experiência de tirar o fôlego à beira-mar. Suba ao Castelo Brown, um antigo castelo medieval que oferece vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade, do Porto e do Mar da Ligúria. Explore o castelo, visite o museu e aprenda sobre a rica história de Portofino. Vernasa, uma joia multicolorida na Riviera Italiana. Aninhada entre penhascos íngremes à beira do Mar da Ligúria, Vernasa é uma das cinco aldeias que compõem a Tincuitere, famosa por suas casas coloridas que se erguem em direção ao céu como uma obra de arte. Considerada por muitos o destino mais atraente da Riviera Italiana, Vernasa oferece aos visitantes uma experiência única de beleza natural, charme medieval e cultura vibrante. Explore Cornília, a única vila de Tincuitere que não se encontra à beira-mar, mas sim no topo de uma colina com vista para o Mediterrâneo. Desfrute das vistas panorâmicas, visite a igreja de São Pietro e caminhe pelas ruas estreitas e sinuosas. Rio Maggiore, um portal para as Tincuitere. Aninhada entre penhascos íngremes à beira do Mar da Ligúria, Rio Maggiore é a porta de entrada para as Tincuitere, cinco aldeias pitorescas que encantam os visitantes com sua beleza natural, charme medieval e cultura vibrante. Fundada no século VIII, Rio Maggiore se destaca por suas casas de pedra coloridas, ruas estreitas e sinuosas, e uma atmosfera autêntica que transporta os viajantes para outra época. Relaxe na marina de Rio Maggiore, o porto da vila, onde você pode observar os barcos de pesca coloridos, nadar nas águas cristalinas ou fazer um passeio de barco pelas Tincuitere. Manarola, a cidade colorida da Riviera Italiana. Aninhada em uma falésia à beira do Mar da Ligúria, Manarola é um dos destinos mais fotografados da Itália, conhecida por suas casas coloridas que se erguem do mar como um tesouro escondido. Considerada a favorita do Instagram na Riviera Italiana, Manarola oferece aos visitantes uma experiência única de beleza natural, charme medieval e cultura vibrante. Visite os pontis de Manarola, mirantes que oferecem vistas panorâmicas deslumbrantes da vila, do mar, das Tincuitere e do pôr do sol. Orvieto, um tesouro medieval na Úmbria. Orvieto, situada no topo de uma colina vulcânica no coração da Úmbria, é uma cidade medieval encantadora que oferece aos visitantes uma rica história, cultura vibrante e vistas deslumbrantes do Vale do Palha. Conhecida como a cidade dos belos panoramas, Orvieto se desdobra como uma colcha de pedra cercada pelos verdes campos da Úmbria, convidando os viajantes a explorarem seus tesouros artísticos e culturais. Visite o Duomo de Orvieto, uma catedral gótica com uma fachada deslumbrante adornada com mosaicos e esculturas. Admire a obra-prima de Afresco, o juízo final de Luca Signorelli e explore a cripta subterrânea com sua atmosfera misteriosa. Taormina, um teatro grego antigo com vista para o mar na Sicília. Aninhada na costa leste da Sicília, Taormina é uma cidade italiana encantadora que combina história, cultura, beleza natural e vistas deslumbrantes do mar Mediterrâneo. Com seu passado rico que abrange civilizações como a grega, romana e bizantina, Taormina oferece aos visitantes uma experiência única que mescla o antigo com o moderno. Visite o Teatro Grego, um antigo teatro grego do século III a.C., considerado um dos mais belos da Itália. Assista a uma ópera, um concerto ou uma peça de teatro neste local histórico e admire a vista panorâmica do mar e do Monte Etna. Ilha Ortigia, um mergulho na história e cultura da Sicília. A Ilha Ortigia é um pedaço de paraíso no coração de Siracusa, na Sicília. Essa ilha histórica, ligada ao continente por três pontes, é um destino imperdível para quem busca se encantar com a beleza, cultura e história da Sicília. Pienza, um tesouro renascentista no coração da Toscana. Situada no topo de uma colina no coração da pitoresca região de Valdórcia, Pienza é uma cidadezinha italiana que encanta os visitantes com sua beleza renascentista, paisagens deslumbrantes e deliciosa culinária local. Apelidada de cidade ideal por seu planejamento urbano impecável, Pienza é um destino imperdível para quem busca uma experiência autêntica da Toscana. Faça um passeio de carro ou bicicleta pela Valdórcia, um vale verdejante conhecido por suas colinas onduladas, vinhedos, oliveiras e ciprestes. Admire a beleza natural da região e explore vilas charmosas ao longo do caminho. Visite Monte Quielo, uma vila medieval fortificada no topo de uma colina com vista para o Valdórcia. Explore as ruas estreitas, admire as muralhas medievais e desfrute da vista panorâmica da região. Boza, uma joia colorida na costa da Sardenha. Boza, aninhada na costa oeste da Sardenha, é um destino imperdível para quem busca uma experiência autêntica e encantadora. Com seu bairro histórico vibrante, conhecido como Sacosta, e o imponente castelo de Serra Vale, Boza oferece aos visitantes uma mistura de beleza natural, história rica e cultura vibrante. Faça um passeio de barco pelo Golfo de Boza e admire a beleza natural da costa, as enseadas escondidas e as grutas marinhas. Explore as vilas à beira-mar e desfrute da deliciosa culinária local em um restaurante à beira-mar. Capri, uma joia natural no coração da Baía de Nápoles. Capri, aninhada na Baía de Nápoles, é uma ilha italiana famosa por sua beleza natural estonteante, paisagens dramáticas e história rica. Apelidada de Pérola do Mar Mediterrâneo, Capri oferece aos visitantes uma experiência única que combina glamour, aventura e cultura. Maravilhe-se com os Faraglioni, três penhascos rochosos que se erguem do mar, um dos símbolos mais famosos de Capri. Explore as grutas marinhas ao redor dos Faraglioni e desfrute da vista panorâmica da costa. Siena, uma viagem no tempo pela Toscana medieval. Siena, aninhada no coração da Toscana, é uma cidade medieval encantadora que transporta os visitantes de volta no tempo com sua rica história, arquitetura impressionante e atmosfera autêntica. Conhecida como a Cidade do Palio, Siena é famosa por sua corrida de cavalos anual, o Palio de Siena, que acontece duas vezes por ano na Piazza del Campo, a praça principal da cidade. Visite a Piazza del Campo, uma das praças mais bonitas da Itália, em forma de leque iladeada por edifícios históricos. Não deixe de ver a Torre del Mândia, a Torre del Campana e o Palazzo Público, a prefeitura da cidade. Assista a um palio, se você tiver sorte, ou simplesmente desfrute da atmosfera animada da praça. Visite o Duomo, a Catedral de Siena, uma obra-prima da arquitetura gótica italiana. Admire a fachada de mármore branco e preto, os afrescos internos e o piso de mosaico com cenas bíblicas. Matera, uma capital europeia da cultura esculpida na rocha. Matera, capital da Basilicata, no sul da Itália, ostenta um título único, capital europeia da cultura em 2019. Essa cidade singular se destaca por sua história milenar, preservada em seu sace, bairros antigos esculpidos na rocha calcária. Mais do que um museu a céu aberto, Matera oferece aos visitantes uma experiência autêntica e comovente, entrelaçando passado, presente e futuro. E chegamos ao final da nossa jornada por estas incríveis cidades sedutoras da Itália. Espero que tenha desfrutado dessas atrações tanto quanto eu. Não se esqueça de deixar seu like se gostou do conteúdo e de se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras. Obrigado por assistir e até a próxima viagem! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto